Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Jax e vamos procurar saber. Também eu não sei se pode falar o nome do ganhador, mas pode falar da cidade. Vamos ver tudo isso então. Boa noite, Jax. Boa noite. Feliz 2022. Para nós todos, né, Tabi? Sempre aí uma satisfação muito grande estar no seu programa. Trazer as novidades, né? Nossa, se crede, né? Nós adoramos novidades. É isso aí, bastante novidades, né, para 2022. Temos aqui a prestação de contas de 2021, né? Ficou ainda, né, umas campanhas, né, para a gente finalizar aí as informações. E também falar de 2022 aí, que promete bastante coisa boa aí para o Marama e também para a nossa se crede Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. E torcer, né, que a campanha, essa campanha, que Covid dê uma amenizada boa aí para que tudo isso se realize, né? E presencial, lógico, não só para a se crede, mas todos os eventos da cidade, como nós temos a Expo Marama agora também, né? Então, até então, é para acontecer. E vamos torcer que isso aconteça. Então, vai ser uma... a Expo Marama vai ser maravilhosa. Muitos cantores bons que estarão por aí. A nossa cooperativa, como sempre, presente na Expo. Com certeza, parceiraço lá, né, da Sociedade Rural, Milton Gagnari, um abraço, Milton. Abraço, Gagnari. Vamos falar do nosso ganhador dos 500 mil? Vamos lá. Então, assim, né, duas campanhas, dois ganhadores, fechamento, né, do ano. Campanha nossa, promoção, investir e ganhar no Cicred, razões para investir e ganhar. Ganhar, foi boa, transcorreu, tudo bem. Muito bom, né, para a nossa cooperativa, para os associados, né, que, né, guardaram o seu recurso na cooperativa, com certeza tiveram uma excelente rentabilidade. E também, né, participação do resultado que estaremos logo em breve aí divulgando, né, nas assembleias do Cicred, o resultado que a nossa cooperativa deu, gente, que eu, dizer para vocês, né, suspeita falar, mas foi fantástico o resultado de 2021. Então, né, promete aí as informações aí da nossa assembleia, que logo em breve aí nós teremos ela agora, né, prestando contas. Mas assim, a nossa promoção, razões para investir e ganhar, tivemos, né, o ganhador de 500 mil reais, prêmio final. O ganhador foi de Francisco Alves, então a Cicred de Francisco Alves, e, né, com uma surpresa muito boa, o ganhador é o seu Alcides Beltramin. O seu Alcides, fundador da cooperativa lá na localidade, Francisco Alves, foi um dos primeiros associados, né, que ajudou a gente a abrir a cooperativa naquela localidade. Então, muito merecedor, seu Alcides, esse prêmio para o senhor, pessoa que veste a camisa da cooperativa, indicou vários, né, associados para o Cicred, participou da vida da cooperativa, né, ao longo de todos esses anos. Então, meus parabéns para o senhor aí, que é ganhador do prêmio de 500 mil, e tenho certeza, né, que vai empreender com esse valor e vai se multiplicar cada vez mais aí para o senhor e para a família do senhor. Então, meus parabéns. Pois é, daí nós temos mais um ganhador também, agora da Vanguarda, Cicred Vanguarda, eu gostaria até que o Jacques explicasse por que nós vamos falar da Cicred Vanguarda, para que as pessoas possam entender, né, que lá também saiu um prêmio bom. Sem dúvida. Santa Tereza do Oeste, que eu conheço, é um município que eu gosto muito, sempre estou passando por lá. E por que que Santa Tereza do Oeste, a Vanguarda, também está e também tem um prêmio show de bola? Muito bem. Então, para ter um entendimento, né, pessoal, cooperativa Cicred, Cicred, né, Vale do Piquiri, faz parte de uma das 118 cooperativas que formam o sistema Cicred. Então, são 118 cooperativas em todo o Brasil e várias cooperativas estão no estado do Paraná. Uma delas é a Cicred Vanguarda, que tem a sua sede em Medianeira, nossa vizinha aqui. A Cicred e Vale do Piquiri, nós temos a sede em Palutina, onde nasceu a nossa cooperativa. E essas cooperativas coimãs, elas trabalham dentro da Central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro, a qual a campanha da poupança premiada, né, que nós tínhamos lá, né, o César Menotti e Fabiano, né, como Garotos Propagandas, né, pesos pesados, né, Garotos Propaganda, eles fazem parte, né, dessa promoção que envolve toda a Central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro. Então, todas as cooperativas do Cicred que estão ligadas à Central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro participaram da campanha da poupança. Então, tivemos vários prêmios, né, pulverizados, né, que eram prêmios semanais, mensais, e esse prêmio especial, que foi no dia 31 de outubro, né, que é o mês da poupança, né, o dia da poupança, e também esse prêmio especial agora de um milhão de reais no fechamento de 2021, certo? Então, tivemos aí o envolvimento de todas as cooperativas e os prêmios, eles foram, né, várias cooperativas ganharam prêmios aí, pulverizados, inclusive a Vale do Piquiri premiou várias pessoas. Mas o prêmio final de um milhão de reais saiu pra Santa Tereza do Oeste, que é a Cicred, né, Vanguarda, que é a cooperativa lá que é, digamos, responsável pela agência de Santa Tereza do Oeste, né. É uma agência pequena, uma localidade agrícola, mas, digamos assim, que eu acredito muito que fez toda a diferença pro associado que ganhou lá em Santa Tereza do Oeste. E como, né, nós temos, né, uma questão de privacidade, a gente divulga o nome quando o associado autoriza, né. Permitir. Permitir. Então, neste caso, né, não foi, né, autorizado, né, o nome do ganhador, mas ganhou, ganhou, quem ganhou, né, foi um associado lá de Santa Tereza do Oeste. Agora, um milhão de reais? Um milhão de reais. Legal, hein? Que beleza, hein? Nossa, eu fazia alguma coisa, eu acho. É, né, 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 né. Aplicaria o recurso do Cicred, é uma parte dele, pelo menos. Sempre, sempre aplicar, quando você precisar, você tem, porque tem que garantir o amanhã. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Por que que nós temos aí a nossa poupança Cicred, né, e sempre você tem que deixar, receber o seu salário, já reserva um valor e deposita, assim você vai sempre ter um dinheirinho lá na poupança, que Deus o livre, né, às vezes precisa de uma emergência e você tem um dinheiro lá pra se apegar. Sim, e dizer, né, Tamires, que o Cicred, hoje aqui em Umarama, ele tem, né, o especialista, né, da área de investimentos, que é o Fernando Tomé. O Fernando, ele está atuando aqui em Umarama, já mudou aqui com a família, já está aqui, né, à disposição do associado de Umarama, pra fazer, né, um trabalho personalizado pra cada associado. E logo em breve ele estará aqui no programa da Tamires. Vou trazer ele aqui pra Tamires conhecer, né, e faremos aí algumas dicas do Cicred para investimento. Então teremos, né, o Fernando aí como representante dessa área, pra você, né, que quer guardar o dinheiro, que quer, né, reservar um recurso pro seu futuro, né, pra você alcançar um sonho, né, ou estar aí, digamos, alcançando o sonho de ver os filhos, né, na faculdade, ou uma casa própria, enfim, teremos aí um especialista pra poder falar desse assunto pra vocês. Isso é muito importante, porque muitas pessoas falam assim, eu não vou pôr na poupança, a poupança não tá rendendo mais nada. Mas ainda é o melhor lugar pra você guardar o seu dinheiro, né, aquela reserva. Porque também se você não colocar na poupança, vai pra onde esse dinheiro? Você vai gastar tudo. E não vai sobrar nada. É, na verdade, o que nós temos que avaliar, né, Tamires, é assim, né, dinheiro no colchão, gente, além de não render nada, ele vai perdendo valor. Sim. Né, vamos olhar o seguinte, nós tivemos um ano aí que teve um índice de inflação acima de 10%. Então, no mínimo, você perdeu 10% do valor do teu dinheiro. No mínimo. Sem falar, né, que se você apurar melhor esse índice, né, olhar que os preços das coisas mudaram muito de um ano pra cá. Né, mudaram muito, inflacionou muito. Né, então esses 10%, ele representa muito mais a perca do valor do dinheiro. Então, no mínimo, eu tenho que blindar esse recurso de alguma forma. Então, eu tenho que guardar o recurso pra ele poder render um pouco, pra mim ter uma menor perca. E aí, a poupança é um dos produtos que ele acompanha, né, digamos, o índice do governo. Então, é uma forma, digamos, aí de você fazer uma blindagem. Mas existem produtos de investimento que dá pra você ganhar um pouco mais e, cada vez mais, chegar próximo, né, a não perder a valorização do recurso. Então, tem dicas do Cicred pra isso. Pra você não colocar também os ovos na mesma cesta, né, não somente em poupança, mas outros tipos de investimentos. E uma diversificação é muito saudável, porque aí você ganha em todas as pontas e aí o ganho médio, ele pode estar protegendo o valor do teu dinheiro. É isso aí, diversificar, gente, é a melhor situação. Então, façam isso. Por isso que nós teremos breve, né, uma pessoa da Cicred, então, aqui no programa, e vai dar dicas. Ele vai ajudar você a investir o seu dinheiro. Às vezes a gente fala assim, mas não tá sobrando? Mas a gente faz sobrar, né, todo mês sobrar um pouquinho. Então, pode ter certeza que ele vai ensinar você a aplicar essa sobra, esse pouco que você já está reservando aí para a aplicação. Poupança sempre é uma aplicação muito segura, mas a Cicred tem muitas outras situações. Eu já fiz essa aplicação, né, tanto poupança e também não poupança. Então, rende um pouco mais e é seguro também. As pessoas, às vezes, têm um pouquinho de medo, né, de fazer aplicação, na verdade. Medo de perder tudo, como já aconteceu no passado com outros bancos, né. É, assim, né, Tamires, hoje o Cicred, ele tem, né, a cooperativa, ela tem um fundo garantidor, né, que protege, blinda, né, digamos aí, o recurso do associado. E, além disso, a cooperativa hoje tem um fundo de reserva, né, e um fundo de reserva bem significativo. É verdade. Então, isso, né, sempre é exposto nas nossas assembleias, né, o presidente da cooperativa sempre fala desses números, para que as pessoas, elas olhem, né, a cooperativa de uma forma diferente. Hoje é muito mais seguro você ter o dinheiro numa cooperativa de crédito, muitas vezes, do que num banco. O banco, ele tem somente o fundo garantidor. A cooperativa, ela conta com o fundo de reserva e a liquidez da cooperativa. Então, assim, né, para quem tem um pouco mais de conhecimento, né, de economia e de parte contábil, né, dizer para vocês que hoje o índice de liquidez do Cicred é 2,2. Então, hoje eu posso encerrar todas as atividades da cooperativa, devolver o dinheiro para todo mundo, e sobra no meu caixa ainda mais do que dois sistemas Cicred para mim abrir de novo. Então, é muito sólido hoje você ter os seus investimentos na cooperativa Cicred. E é uma cooperativa que cresce muito, está crescendo muito, né, isso é um orgulho para a gente também. Mas já que nós estamos falando de crédito e tudo, o que é o crédito na mão, na hora da Cicred? Que maravilha, né? Bom, a cooperativa, né, Tamires, ela está antenada ao mercado e, obviamente, também trazendo facilidades para o nosso associado. A gente sabe, né, que há dois anos aí, com o advento da pandemia, né, nós tivemos aí muitas coisas negativas, mas, por outro lado, muitas coisas positivas e coisas que se anteciparam. A gente sabe que a parte de tecnologia da informação, ela se antecipou 10 anos da previsão. Então, tudo que estava programado, né, numa escala em 10 anos, ela se antecipou. Então, muitos aplicativos, muitas formas de autoatendimento, através, né, do celular, através do computador, ele trouxe, né, essa régua mais rápido possível. Então, hoje, por exemplo, você, né, evita, muitas vezes, de correr o risco, né, de uma contaminação, indo num local que tem aglomeração, podendo se atender através do aplicativo. Então, a cooperativa sabe que, hoje, aquele associado que quer ir no Cicred, hoje nós temos um ambiente favorável, horário de atendimento estendido, das 9 às 16 horas, então, duas horas a mais que os bancos. Atendemos aqui o Marama somente associados, então, um ambiente muito mais favorável para você chegar lá, ter condições de ser atendido no caixa, ter tempo para falar com o seu gerente, falar com o gerente da agência, que nós estamos à disposição também. Então, você tem uma condição de uma estrutura, com menos pessoas, com menos volume de pessoas, então, um risco menor para você ser atendido. Por outro lado, aquela pessoa que nem quer sair da sua casa, também pode ser atendida, né, Tamirias, através dos aplicativos do Cicred. Verdade. E hoje, o acesso ao crédito, né, que é o crédito na palma da mão, significa... Rápido, fácil. Para você estar acessando o crédito através do mobile, através do próprio celular, do aplicativo do Cicred, você pode entrar lá e pode fazer as simulações do teu crédito e fazer a contratação sem nenhum tipo de burocracia. Taxas muito atrativas para você, taxas competitivas com o mercado, valores menores, né, a cooperativa tem para fornecer para o associado de uma maneira bem simples, bem rápida e bem próxima do nosso associado. Então, esse crédito está disponível já para você que tem limites pré-aprovados na cooperativa. Então, abriu a conta no Cicred, está lá com a sua escoragem, ok, né, não tem restritivo, automaticamente o sistema, ele faz uma avaliação de crédito e deixa lá para você limites pré-aprovados. Você pode ir lá acessar a qualquer momento. Sabemos, né, que no final do ano, né, Tamirias, muitas pessoas aí receberam parentes, amigos em casa, então a despesa aumenta um pouco. Temos também aqueles, né, que não queriam receber ninguém em casa e viajaram, né, aproveitaram aí o final do ano para ir para a praia, para se divertir com a família, e as despesas a gente sempre acaba gastando um pouco mais. Então, esse dinheirinho extra do Cicred é muito importante no começo do ano e está de fácil acesso para você associado. Então, né, procure lá no seu aplicativo, os limites pré-aprovados, e se você não tem ainda, procure o seu gestor na agência do Cicred, que ele vai providenciar para você um recurso para você estar aí e se autoatendendo. Quero antecipar o saque-aniversário do seu FGTS. É contigo. E daí? Ah, maravilha. Mais aí um produto, né, que estamos atendendo. Então, até, né, Tamirias, foi a pedido dos próprios associados, né? Sério? Ah, eu tenho. É, a gente tem que atender aquilo que os associados pedem, né, Tamirias? Verdade. Então, assim, né, a cooperativa também, olhando para o mercado, olhando também, né, para as necessidades dos nossos associados, muitas pessoas, né, têm, né, digamos, o seu fundo de garantia, que está fazendo essa reserva, né, de fundo de garantia, e muitas vezes fica limitado aos bancos oficiais para poder estar acessando, né, esse fundo de garantia. Né, e aí nós temos hoje o produto saque-aniversário, que aí você pode estar fazendo a antecipação desse fundo de garantia através do aplicativo também do Cicred. Basta que você, primeiramente, entre no aplicativo do próprio fundo de garantia, lá do FGTS, certo? Você baixa o app do FGTS, entra lá no aplicativo e coloca lá como banco opcional para acesso de crédito, o Cicred. Então, você vai colocar lá que o banco da sua preferência para você acessar o saque-aniversário é o Cicred. Qual é a vantagem? Que você vai acessar esse recurso na nossa cooperativa com taxas diferenciadas para você acessar antecipadamente seu fundo de garantia e estar aí pagando aí as suas despesas com tranquilidade e com taxa bem baratinha. Isso aí, ó. Cicred sempre facilitando a sua vida. Vamos, então, agora falar assembleia. Nós teremos esse ano, então, presencial. Com certeza. Se Deus quiser, a assembleia. Sim, mas presencial não vai ser. Dessa vez ainda não. Então, né. Nós observamos, inclusive, isso estava na pauta da reunião da diretoria, agora no início do ano, para que a gente pudesse estar avaliando. Ficou em stand-by, fim de fechamento de dezembro. Vamos olhar para o cenário, vamos olhar como o Covid está se comportando. E nós tivemos aí um crescimento significativo nos últimos dias dos casos. Infelizmente. a gente sabe que, né, o reflexo disso está aumentando o número de casos, porém, né, o aumento das UTIs, graças a Deus, não está acontecendo. Verdade. E o número de mortes também não. Inclusive, está em decréscimo. Está caindo, né, o número. Mas as pessoas contaminadas aumentaram, mas, graças a Deus, a nossa vacina está funcionando. Claro que, devido precaução, e como a gente faz essa prestação de contas no início do ano, né, Tamires, até mesmo porque início do ano a gente tem que cumprir o ciclo dessas assembleias em toda a cooperativa para poder apresentar, né, o fechamento das assembleias para o Banco Central para que a gente possa, né, estar fazendo a distribuição de sobras. Então, toda participação de resultado dos nossos associados só acontece depois que faz todas as assembleias e apresenta, né, esses números das assembleias para o Banco Central. O Banco Central homologa tudo isso e aí autoriza a distribuição do valor, né, que a cooperativa deu de resultado no ano de 2021. Então, para não ter atraso, poderíamos até, ah, vamos esperar um pouco, né, o reflexo da, agora, né, dessa reação do Covid, baixar um pouco os números para a gente fazer presencial. Mas, para não atrasar o cronograma, a cooperativa vai continuar com a previsão e faremos esse ano, agora no início do ano, ainda, de forma remota. faremos toda a prestação de contas de forma remota. Então, a gente pede, né, a participação do nosso associado de forma remota. Então, ele vai poder acessar através do aplicativo, ele vai poder acessar através do computador e participar das decisões da cooperativa, fazer o seu voto online também. É uma adequação da cooperativa neste momento, pontual, para que não, né, coloque o nosso associado num risco desnecessário. A gente não sabe como que pode desencadear esse momento. Pode ser que, até quando tivermos aí a nossa assembleia que está prevista entre o dia 7 e 11 de fevereiro agora, baixar os casos. Mas pode ser que aumente. É, a gente não sabe. Então, né, pensa, né, Tamirina, a gente fazer aí, digamos, um todo, né, um movimento para colocar pessoas, né. A última assembleia que nós fizemos aqui no Harmonia Clube de Campo deu mais de 2.500 pessoas. Então, você imagina o que que pode acontecer é você aglomerar 2.500 pessoas no ambiente que pode ter alguém contaminado. Então, quanto que isso, né, não pode refletir para a comunidade. Então, uma responsabilidade muito grande, né, que a cooperativa tem nesses movimentos. Então, vamos evitar, digamos, né, qualquer contratempo neste momento. Mas a nossa vontade, né, até a vontade do presidente era realmente fazer presencial. Verdade. Até mesmo porque, né, brasileiro tem muito disso, né, também, a gente gosta do contato, né, a gente gosta de ver pessoas, né, de a gente estar compartilhando com as pessoas, né. Então, importante se fosse presencial, mas neste momento, não. Acredito muito que a prestação de contas que nós teremos no meio do ano, já, né, passando os números de 2022, a gente possa fazer presencialmente. Verdade. Mas a Cicred jamais vai deixar vocês associados sem informação, tá? Sempre muito preocupado e o presidente muito preocupado também com a segurança de todos. Então, talvez não seja da forma que a gente deseja tanto. Agora, nós vamos falar, então, é do nosso convênio Saúde Cicred. Como que está tudo? Porque isso aconteceu no mês de outubro, né, foi dia 8? Sim. Foi no dia do médico. Nós falaram assim, o jantar que aconteceu, então, nós queremos saber como que, de lá pra cá, como que está a situação. Muitas empresas junto com a gente já... Bastante empresas credenciadas com o Cicred. O pessoal está correndo, né, atrás, né, de fazer os credenciamentos. E começamos agora, né, Tamires, o processo de divulgação desse convênio. Através do programa Tamires também, né, estaremos trazendo aí as empresas, né, que são conveniadas pra poder estar falando um pouco, né, de como que é o trabalho dessa empresa, o que que ela proporciona de serviços, né, pra que o associado do Cicred tenha contato, né, com esse produto, né, do Convênio de Saúde e também você que não é associado. Então, você pode acessar de duas formas, né, sendo associado ou não associado. Ai, que bacana, gente. Muito bom. Vamos falar o nome das empresas que estão, porque eu quero... Ah, pra eu ter. Trouxe aqui uma colinha, né? Ah, porque é importante, eu quero saber as empresas, as clínicas, né, os doutores que estão, com certeza, muitos eu conheço, eu já entrevistei, mas aqueles que eu não entrevistei, eu vou passar a conhecer, com certeza, vamos gostar muito. E o pessoal do programa da Tamires, quem assiste o programa da Tamires, como eles gostam quando vem um profissional da saúde. Ah, sim. Sério, como eles gostam. E o programa da Tamires, quando começou o Covid, e começou saúde, saúde, hoje o nosso programa está praticamente 80% geração saúde. E o Secred, pra não ficar atrás, fez o convênio saúde também. E veio comigo, isso é muito importante. Vamos falar o nome das clínicas, então, ou dos doutores? Até, né, até pra dizer, né, pessoal, que o convênio saúde, nós estartamos, né, esse convênio, né, lançamos esse convênio no dia do médico, na presença da classe médica, né, mas ele não se restringe somente a médicos. Sim, sim. Nós olhamos saúde como um todo, então abrimos esse leque também pra odontologia, pra área também de estética, né, estão também trabalhando com o Secred, e também, né, a questão também de, tem clínicas também da visão, né? Tem, clínicas da visão. Então tem várias, vários aí, né, várias empresas. Então eu vou listar alguns aqui, digo alguns por quê, porque tem vários que estão em processo de homologação do sistema. Tudo bem. Então vou dizer aqueles que já estão em funcionamento, pra você chegar lá amanhã já e já fazer a sua consulta, já fazer o seu orçamento. Uh, que bom, hein? Mas nós temos a OralSim, no ramo de odontologia, com a doutora Tainá, doutor Renan, a Implantomax, doutor Jefferson, também a NewClean Odontologia, doutora Ana, Clínica Lumine, com a doutora Kawane, Neodontologia, doutor Neyna Vak, doutora Gisele, doutor Bruno Botelho, que tem, né, as clínicas do Shopping Paladium e também na Avenida Maringá, múltiplas especialidades, né, que tem odontologia, especialidades médicas, que é a clínica São Camilo, e também a Omoprev, né, o Luciano, lá com toda, né, todos os seus médicos, é que atende várias especialidades, e também, né, o doutor Clín, que atende junto com a Omoprev, com o doutor Calomeno, né, está também com o convênio, saúde, convênio do Cicrede. Também, especificamente algumas, né, especialidades, no ramo de Urologia, a Uroclínica, o doutor Jansen, doutor Ita, doutor Marcos Baeza, também já em funcionamento, e a patologista, doutora Mariana Gasperin, está conosco, também, a clínica Contur, de cirurgia plástica, doutor Fabiano Salvador, também está conosco, né, gente, pra fazer aí o mundo mais bonito, né, o melhor. Cirurgia Bariátrica, lá com o Nassetros, lá com o doutor Fábio Carvalho, excelente profissional, doutor Fábio, que ele é, digamos, o nosso presidente, né, da Associação Médica de Humarama, um dos percursores desse convênio de saúde, né, com o Cicrede, pessoa que nos apoiou, né, que esse convênio realmente acontecesse, dentro da classe médica, e dizer, né, doutor Fábio, o nosso muito obrigado, e vamos, né, estar cada vez mais aí, ampliando, né, esse convênio aqui, Humarama. Também, né, no ramo, aqui, né, de olhos, né, então, temos o Hospital de Olhos, com o doutor Anderson Musack, e a Clínica da Visão, com o doutor Leonardo, o doutor Augusto Legnani, aqui, que, né, já é prata da casa, aqui do programa, o doutor Pedro Victorino, o doutor Paulo Rauin, enfim, né, Rauin, né? É, Rauin. Rauin, é, nós vamos aprender a falar todos os nomes aqui dos médicos, né, e também, né, pessoal, novidade aí, do Convênio de Saúde, que é, são as estéticas, né, então, algumas empresas de estética, temos aqui a Magras, né, com a Aline, que é bom, e também temos aqui, a Inspire Massage, que funciona dentro do, do Spa Celina Cardoso, então, tudo que tem lá no Spa, na Celina Cardoso, a Celina, a Adriana Del Mônico também, que tá lá junto, né, com as meninas, temos um atendimento diferenciado, e acesso ao Convênio Saúde, do Cicred. Então, aí, né, pessoal, várias novidades, vocês podem procurar, essas empresas aqui, clínicas aqui, que eu mencionei, que já estão aptas a atender o convênio. E aí, né, Tamires, explicar um pouquinho como que esse convênio funciona, e por que, né, que o Cicred, ele entrou, né, nesse Convênio Saúde. Tivemos aí, né, várias demandas de associados, que precisavam, né, ter um recurso, pra fazer cirurgias de emergência. Então, nós começamos a avaliar, esse setor. Bom, como que está o setor, o que que nós podemos estar fazendo, pra contribuir mais com o Morama. Até mesmo, porque o Morama é polo médico, então, o que que nós podemos fazer a mais? Então, nós avaliamos, primeiro que, hoje, a população de Morama, somente 17% da população, tem acesso a um plano de saúde. Para quem trabalha com um plano de saúde, é um campo bem interessante, para poder ampliar, digamos, essa condição de mais pessoas credenciadas. Mas, quando a gente olha, observa algumas especialidades, nós temos prazo de carência no convênio. Então, por exemplo, pegar o exemplo aqui, do lado do Dr. Fábio Carvalho. A pessoa quer ter o acesso a uma cirurgia bariátrica. Hoje, o convênio de saúde, você tem que ter, no mínimo, dois anos de convênio, saúde, certo? e passar por uma avaliação para ver se é aprovado. Então, você tem lá o IMC, que tem que ter um certo percentual para você ter o acesso a essa cirurgia através do plano de saúde, ou se não, você depende do SUS. Como o SUS, o recurso do SUS, foi destinado, grande parte dele, para atender a questão da pandemia, a gente sabe que muitas cirurgias eletivas, elas ficaram, digamos, represadas. Ficou. E agora, para voltar a uma normalidade, demora-se um pouco, até chegar na sua vez, para fazer, digamos, uma cirurgia bariátrica. Hoje, você, olhando o valor da cirurgia, e essa antecipação de recursos que o Cicred faz, compensa, muitas vezes, você acessar o convênio de saúde, que você vai fazer o orçamento com o médico, lá na clínica mesmo, a clínica vai pegar os seus dados, através do sistema remoto, ele já vai passar os seus dados para o Cicred, a área de crédito do Cicred vai fazer uma avaliação, e já dá a aprovação do crédito. Qual a diferença? Que você pode parcelar essa cirurgia, de 36 a 48 pagamentos, dependendo do valor que você está fazendo o financiamento de saúde. Então, a cooperativa tem taxas diferenciadas para você ter o acesso, diretamente, lá na clínica. Você não precisa ir até a cooperativa. Você não precisa se tornar um associado do Cicred. O Cicred está trazendo esse benefício através da clínica, a clínica é associada à cooperativa, e a gente dá esse benefício para a clínica, e está financiando o próprio cliente. Então, eu cheguei lá, pegar hoje aí uma cirurgia, em torno de 20, 25 mil, você consegue fazer o financiamento direto no Cicred. E dependendo do seu cadastro, essas aprovações são praticamente automatizadas. Então, já vem no próprio momento ali, a resposta desse financiamento para você. Então, assim, uma forma muito prática, muito rápida, de você ter acesso, muitas vezes, ao benefício. Ah, eu vou fazer um plano de saúde. Nada contra, eu acho que o plano de saúde, as pessoas têm que acessar ele mesmo, certo? Mas se é especificamente para ter acesso a uma cirurgia, compensa, muitas vezes, fazer esse financiamento através do convênio de saúde, que você vai ter aí um valor que muitas vezes é menor do que pagar um plano. Então, vale você também ter isso como opção na hora de ter decisão, certo? Então, o que nós estamos trazendo a mais para o ramo saúde é dar para o paciente, para o cliente da empresa, uma opção a mais para ele poder decidir. Ah, eu quero acessar isso no curto espaço de tempo. Tem aí, digamos, o financiamento para você acessar já na próxima semana e já fazer a cirurgia e já ter o benefício. Então, é nesse sentido. Que maravilha, gente, é muito bom. Eu falo para vocês que se crente ou a mãe, né? Sempre preocupada com as pessoas. E preocupada também, Tamir, também com o público feminino. É. As meninas, muitas vezes, vão aí nas empresas de estética e querem fazer os procedimentos. E muitas vezes, compromete, muitas vezes, o limite do cartão de crédito, nesses vários, digamos, procedimentos. então, pode fazer um pacote de serviços, né, anual, ter um desconto em cima desse pacote. E esse desconto, como a empresa vai receber à vista, ela pode fazer um financiamento e pagar isso em suaves prestações, parcelado. Facilitando mesmo. Não facilita muito esse acesso. Então, muitas vezes, ah, eu quero fazer aquilo que me cabe ao bolso. E, às vezes, aí, o procedimento que eu quero fazer, eu antecipo, digamos, esse sonho aí, para poder estar fazendo com o Cicred. Olha só que maravilha. Bom, gente, olha, eu prometo que o Jax, ele voltará no programa, ele vai falar mais a respeito, como que funciona, porque, se você não entendeu direitinho, mas ele volta, tá? E muitos profissionais, todos os profissionais que ele falou aqui, estarão no programa da Tamires, tá? Devagarinho, um por um, estarão aqui, se apresentando, com toda a segurança, sempre, porque se há uma situação, no programa da Tamires, nós não paramos de trabalhar, é, com, por motivo do Covid. Nós nos cuidamos por aqui, com álcool em gel, um distante do outro, e é isso, gente, sem contato. E as coisas funcionam. Mas eu estou muito feliz, porque as coisas facilitaram, melhorou muito, né? Bastante mesmo, esse convênio de saúde, ele veio pra ficar, e vai crescer muito ainda, tenho certeza disso. Muito obrigada, pelo teu carinho, pela tua atenção, Jax, como sempre, no programa da Tamires, e trazendo todas as novidades, deixando todos os associados, e não associados, bem informados. Mas se você ainda não é um associado, se crede, uma passadinha, na Geista Avenida Brasil, e temos na Londrina também, e nós vamos falar, vou apresentar a vocês, o gerente, lá do Shopping Paladio, outro momento, vamos falar dele, porque o nosso tempo já estourou, mas vocês ficarão muito bem informados, tudo o que acontece com a nossa cooperativa. Que Jesus abençoe. Nós todos, né, Tamires, agradeço mais uma vez o espaço, e fica o convite, né, pra você, né, que é do ramo de saúde, né, que quer ter uma experiência com o Sicredo, saber como funciona o convênio, pode, né, estar acessando a agência do Sicredo da Avenida Brasil, no 3622-4555, né, entrar em contato conosco, e o Jacques Pacheco, que sou gerente da agência, também o Wesley Patrício, a Ana Carolina, que estão no convênio de saúde, que pode dar uma atenção, exclusiva e personalizada pra você, visita lá a sua empresa, né, e te passa todas as informações que você precisar. É isso aí, que Jesus abençoe. Nós todos. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha, xa xa. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.